Olá, eu sou a Marimélia Porcionato, eu sou professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e eu tô aqui para dizer que eu vou me vacinar assim que chegar a minha vez. E eu espero que você também, quando chegar a sua vez, você se vacine, porque a vacina é segura e ela é uma maneira da gente se proteger e também proteger os nossos familiares, os nossos amigos e as pessoas que convivem com a gente. A vacinação, ela é um ato solidário e eu espero que, então, assim que chegar a sua vez de se vacinar, você se vacine.